Olá pessoal do programa 100% Motor, eu sou André da RICCAR e hoje tenho uma dica importante aí para estar passando aí para todos os reparadores automotivos, é a famosa coifa da homocinética. Então gente, muito cuidado na hora de comprar essa coifa aqui, porque eu acredito que estão falsificando marcas aí muito famosas, conceituadas no mercado e aqui eu tenho um exemplo e uma prova do que aconteceu comigo. Eu troquei a coifa desse carro, não durou três meses e veio na embalagem de uma marca conceituada com a qual eu trabalho há muito tempo e já é a segunda vez que isso acontece, então eu quero até fazer um pedido aí para os fabricantes de coifa estar aí verificando a procedência dessas empresas aí que estão copiando a marca e colocando aí no mercado, porque sempre trabalhei com peças originais, peças de uma marca que a gente conhece, que tem uma boa qualidade e está acontecendo esses retornos na oficina, entendeu? Então tem aqui uma original na minha mão, uma coifa original, você vê aqui que o material é bem resistente e tem aqui também a coifa que nós tivemos retorno que durou três meses. Quero ver se a câmera consegue pegar aqui, a famosa coifa gelatina, essa coifa gelatina aqui, eu não sei se ela não aguenta a graxa, o produto que vai aqui dentro, eu quero colocar bem perto da câmera para estar mostrando, olha, com três meses a coifa, ela rachou toda, está vendo? E tinha um carimbo aqui de uma marca muito conceituada no mercado, só que a tinta saiu na hora que eu retirei a coifa. Então fica aí o alerta, a dica aqui da Rick Car, verifica direitinho, dá para sentir que ela parece mesmo uma gelatina de tão mole que é, né? Uma coifa original de uma marca de boa qualidade, ela é mais resistente à borracha. Então fica aí um abraço a todos e a dica aí para o programa 100% Motor. Então fica aí um abraço a todos e a dica aí para o programa 100% Motor.